Pois é, não deu Deixa assim como está, sereno Pois é de Deus Tudo aquilo que não se pode ver E ao amanhã a gente não diz E ao coração que teme em bater Avisa que é de se entregar O viver Avisa que é de se entregar O viver Pois é, até onde o destino não previu Sei, mas atrás Vou até onde eu consegui Deixo o amanhã e a gente sorrir Que o coração já quer descansar Clareia a minha vida, amor No olhar Clareia a minha vida, amor No olhar Clareia a minha vida, amor No olhar No olhar No olhar No olhar No Lê-lô-lô